Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Costa dos Vampiros aqui no canal do Zang Então na última parte nós começamos a atacar a facção de Khemri Infelizmente o Cetra com outro exército aqui do rei Balfra atacou o exército do Will Então ele não conseguiu sobreviver Mas aproveitando esses monumentos que tem aqui eu vou montar outro exército já Imagino que eu não tenha algum aqui com imune a lealdade né Não sei se esse Tim Cox é... aparentemente não, acho que é só porque eu já recrutei ele aí eu posso recrutar de novo Então acho que seria sensato eu pegar aqui o último Sr. Almirante aqui Gastar um pouco mais da minha infame ali pra recuperar aqui Vamos pegar esse Tim Cox aqui da lealdade meio baixa mas só temporariamente E deixar ele recrutando aqui umas unidades Então vamos começar aqui com 4 guardas da profundeza desse, 4 desse Dois perfurantes, não sei qual que eu pego, o alcance desses aqui são muito bons Então vamos pegar dois desse, dois desse Por enquanto é isso que eu vou fazer Tá, esses exércitos aqui eles vão se movimentar para atacar esses reis da tumba Aproveitar que os outros dois exércitos ali estão longe e eu já vou começar atacando aqui esse Kassabar e Antokia Então a Ann rolha de poço aqui Vem até você aqui Burk Luthor ataca em seguida Vamos ver se vocês vão querer lutar com a gente mesmo assim Não, correu Poderia mandar só o Doutor Harkon lutar contra ele mas acho que seria mais seguro se eu trouxesse o exército do Burk também Ou o da Ann mesmo né Já que temos aí esse exército cheio de cadáveres inchados para explodir essas guardas da tumba deles Vamos ver se a gente consegue fazer alguma estrada E agora tá aqui com o Doutor Harkon, vamos usar só os cadáveres inchados da Ann mesmo Eu vou lutar essa aqui contra o Rei Ferron Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa com esse monte de cadáveres inchados aqui Aí vamos ver se a estratégia é viável mesmo Começamos com 30 ventos de magia, tá ótimo A Ann infelizmente não vai nascer... não sei nem se é... não é a Ann né Enfim, nossos reforços aqui vão nascer atrás da gente, não atrás deles Então a gente vai ter que esperar eles chegarem perto aqui Enquanto isso nossos morteiros aí vão poder ficar atirando eles a vontade Mas eu não vou avançar enquanto meus cadáveres não explodirem lá no exército deles Vocês vêm pra cá, vocês aqui Meus monstrinhos aqui na esquerda, porque eles estão vindo daqui Morteiros aqui, Rainha Bess aqui Prometeico aqui Necrofex aqui Beatriz Keys aqui no meio Harkon, pode ficar aqui mesmo Bora lá Ah, desativam o modo guarda que eu esqueci Beleza, a minha general aqui é a Ann, não é a Ann né Só tanto de cadáveres inchados, é que ridículo Tiro aqui um canhão de Norska neles E se a Rainha Bess matar todo mundo primeiro Todos meus cadáveres inchados podem vir aqui pra linha de frente Olha que ridículo isso aqui Olha esse aqui, olha esse exército Só faltou ter um senhor de cadáveres inchados Nossa, esse é o ápice da comédia da facção Já atirou muito nesse grupo aí, atira nesse regimento renomado aqui Agora atira nessa guarda da tumba Estão vindo pra cima Mas já vou mudar daqui Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês aqui 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 Vocês aqui, um explode aqui Um explode aqui Outro também dos carros da necrópole Outro aqui Outro aqui na carruagem O outro aqui também nessa carruagem Você pode ir lá Atrás também Explodir na guarda da tumba Você vêm pra cá também Acho que o resto, não Esse aqui também não clico aí em ninguém ainda Então explode aqui Vamos lá Nosso exército poderoso de cadáveres inchados aqui Então vocês não estão atacando ninguém também Então vem pra cá Explode ali algum grupo Vou até botar em slow motion Quando eles chegarem mais perto Pra gente ver A estratégia de funcionamento Atenção Eu acho que eles vão invocar o shiitabe Em um segundo Quando a gente começar Começar a explodir eles O primeiro aqui vai ser os cavalos da necrópole Que vão estar aqui na frente Achei Ah, são apenas duas unidades Não vai acontecer nada com a gente Mal sabe eles que A gente veio aqui pra explodir Tá, os cavalos da necrópole já perdem a vida inteira Aqui também os cavalos da necrópole estão se ferrando Derreteram Derreteu a maioria O importante é conseguir pegar a infantaria deles Pode explodir aí mesmo, não tem problema Perder a vida também Acho que essa estratégia só é válida se você tem um outro exército de apoio Porque aí você pode explodir o exército do seu inimigo e atacar com o outro Mas ganhar uma batalha sozinho com eles é impossível pra mim Matou aqui todo mundo também Explodiu aqui Agora eles estão explodindo aqui nessa infantaria Vem aqui também, explode ali ó Nossa Nossa velho É isso Esse é o exército de Cadáveres inchados Que vocês queriam ver aí Agora vamos pra batalha de verdade né Você já pode vir brigar aqui com essa esfinge Você vem brigar com o guieiro titã deles Slow motion, monstros, vem brigar aqui Você vem brigar aqui, vocês atirem aqui Os guieiros de alabarda é melhor vocês cuidarem dos monstros aqui Aquele que é meio torto Doutor Harpon, vem cuidar do general deles Vocês podem dar uma força aqui atirando nos monstros Usar a habilidade pra invocar os Ustabs Voltar ali um grupo pra ajudar Senão eles vão destruir minhas artilharias Doutor Harpon, espada do tratamentador Debuff Doutor Harpon, espada do tratamentador Mas eu gosto muito das unidades do rei da turma Eu acho que o design dela Se não, é um dos mais bonitos Se não for Os Ustabs ali atrás estão quase morrendo Vocês aí saem de perto deles pra não morrerem Pode continuar acertando aí o guieiro titã deles com pistola O guieiro titã então O guieiro titã então é uma unidade nossa O que me fez contra a facção foi ver o guieiro titã O general deles morreu então o exército deles já vai derreter É isso aí É isso aí Essa foi uma batalha com um exército só de cadáveres inchados praticamente Beleza Com isso o Cameron perdeu alguns dos seus regimentos renomados Aqui vão ficar dez turnos sem ele Nossos cadáveres inchados aqui Vamos ver Alguns mataram setenta, setenta O que é normal quando eles explodem alguma infantaria Esses que mataram menos provavelmente explodiram lá na cavalaria Os que a gente viu né Outros aqui explodiram acho que só machucando os monstros Que atacaram a gente primeiro Que foi as esfinges Mas até que como um exército de apoio essa estratégia acho que é válida Então se você quiser tentar aí Acho que é engraçado Já peguei um zero da discord O que é muito bom Um mapa do tesouro Esses exércitos aqui acho que eles não vão passar Porque eles teriam que pegar essa cidade aqui dos orcs E aí eles não estão passando Então eu vou Vem aqui pra caça-bar A anrolha de poço vai voltar pra cá Eu vou construir aqui um negócio Que deixa a gente agrotar cadáveres inchados Não sei se tem É esse aqui Aí recrutando o local fica mais fácil de montar esse exército O burco negro também já pode ir subindo aqui em marcha pra caça-bar Melhoria de povoado, aonde? Torre dourada Então melhora aí Esse sapo aqui que tá fazendo cerco Vamos eliminar ele Pra destruir a facção de uma vez Pronto Agora sim, acabou todos os homens lagartos Põe um desse aqui pra dar tesouro Volta a cobrar tributo aí E agora a ordem pública tá estável Aqui para de cobrar Como é que tá a ordem pública aqui? Mais 7 pode cobrar tributo E aqui Mais 11 pode cobrar também Aqui Mais 13 também pode Fosso Mais 14 também pode cobrar Aqui Mais 14 cobra Nossa, nossa ainda já aumentou muito Só ativando essas províncias novas que a gente pegou Pontos de habilidade Mil coaches para a corrupção Beatriz Kiss também subiu de nível Vamos colocar aqui Repor tropas E passar o turno Vamos lá Bom, o exército do conde noctílios não tá mais aí Esperar a vez dele pra ver onde que ele tá Os elfos nobres aqui estão bem próximos da minha fronteira Atacando os scaves aqui Não apareceu nada do Noctílios Eu imagino que ele ainda esteja Por perto Deve ter ido atacar em outro lugar Vamos ver só o que Cambry vai fazer aqui E a gente acelera o turno Alguns agentes se mexendo aí Para a Kalexorn Eles estão aqui com os anões também Então os anões provavelmente também vão segurar os exércitos deles aqui Junto com esses orcs Tentando voltar aqui agora Eles estão só tipo atacando, pilhando e ficando presos aqui Porque você tem que pegar a cidade para conseguir passar Agora que ele pilhou e consegue passar Porque não tem exército Mas enquanto tiver guarnição você não consegue andar nessas montanhas Você tem que atacar Aí ou recuar para conseguir andar Ou você fica nesse loop aí Rei Balfran está descendo aqui para as cidades aparentemente Bom, o Rei Balfra sozinho eu consigo atacar ali com o exército do Drey Que eu acho Seguidores de Nagash Aguardo vocês com alguns exércitos aí Para me ajudar a atacar o Cambry aqui Senão eu estou ferrado A parte boa é que os Reis da Tumba não tem que reanimar mortos Então para montar o exército a gente está na vantagem Que é só reanimar Declarar a guerra De boa Tecnologia pesquisada Aqui agora eu posso ter aquele senhor lá que Tem a lealdade baixa Então esse aqui ó Não é o Charly Tim Cox Tim Cox você vai ser substituído É esse aqui? Acho que é Vamos ver nossos McDonald's Esse vídeo não é patrocinado pelo McDonald's a gente Renda de espólios Item encantado Pode ser Poção da Cura Seguidor pode ser esse aqui E o resto está tudo ocupado Ok Quem é esse cara aqui? É o Tim Cox que se rebelou porque eu dispensei ele Então eu vou só eliminar ele aqui Tchau Vou atacar de novo para ele sumir de vez Pegue seus braços Porque senão ele vai ficar montando exército aqui na minha fronteira E eu não quero isso Ok Agressor confiante Tim Cox morto Se eu não tivesse Tido que atacar ele provavelmente alcançava com o exército do Rei Balfra Mas como agora não dá Só vou ir me aproximando aqui Pode pegar esse regimento enromado para você Acampa e vamos recrutar aqui as guardas da tumba que eu estava recrutando lá para o outro Por enquanto fica só com esses aí para não gastar o dinheiro Bem André que pode montar Na verdade peraí tem bastante guardas de profundezas né Então vou melhorar elas que estão colocando ponta aqui Nosso herói aqui vim para o cemitério de galeões roubar a tecnologia 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 pesquisa essa aqui que eu estava pesquisando antes Melhoria de povoado Põe guarnição aqui Qual das serpentes melhora Ok Harkon ataca Kassabar aqui Só vou resolver Não tem que lutar Põe uma guarnição aí Burk o negro pode vir aqui para Antokia Que provavelmente o Rei Balfra vai querer ir lá defender A gente vai pegar ele lá dentro A Anrola de Poço vai guardar aqui no acampamento do Orion Para recuperar os seus cadáveres inchados Por enquanto só posso reanimar 3 aqui Aqui pode põe uma guarnição também Melhor isso aqui Selva maldiçoada Vou botar só o que espalha a corrupção aqui Ficar crescendo corrupção nessa província dos anões Melhor a guarnição aqui Estátua dos deuses É a que faz fronteira aqui né Então na verdade é essa aqui que faz fronteira Mas melhor a estátua dos deuses primeiro Essa aqui é bom também de espalhar a corrupção Para jogar corrupção aí nos Reis da tumba Essa Sudemburgo não sei como é que está viva ainda Já era para os Reis da tumba ter absorvido ela inteira Para reanimar os mortos aqui quais as opções? Tem bastante guarda da tumba aqui ó Nem vou precisar regrutar Tinha que ter visto isso antes Pega esse aqui, pega esse aqui Pronto Tem bastante morteira aí Não sei bem como é que a gente reanima uma Uma máquina né Mas ok Vou pegar aqui Dois fantasmas mórbidos Dois retiradores de converse Dois desses talvez Ainda tem espaço Vou fechar esse espaço com o que? Não dá para reanimar nenhum monstro infelizmente Então acho que o monstro vou ter que recrutar no global né Dá para recrutar aí um Colossus Necrofex Queria dois dele Não tem dinheiro para dois então pera aí Vou ter que tirar uma coção aqui Dois Colossus Necrofex e eu ensai esse exército Ou um Colossus Necrofex e um Terror Espírito Hum Na verdade o Terror Espírito eu vou colocar no exército do Drek Porque O Drek que tem o Backstory de lá A história dele com dragões né Então faz sentido ele ter um Terror Espírito Mas por enquanto eu não vou deixar o exército como está mesmo Hummm Melhor aqui seu barco já para reduzir a manutenção do seu exército Usa o Rita aqui para ganhar mais tesouro Então ganhamos oito mil de tesouro Agora com o dinheiro que eu ganho eu posso melhorar aqui de novo sem problema Bom estou gravando esse vídeo na segunda feira É dia 10 de dezembro E hoje Eu vou ter que ir para a faculdade só para ver minha última nota de prova Para ver se eu passei em tudo Hoje é a matéria mais difícil Então se eu passei na matéria de hoje Terá sido Opa, no que tivemos que é paz Aceito por enquanto É Já estarei de férias né Então eu vou conseguir gravar com mais tranquilidade Porque eu não vou precisar ter que ir para a faculdade Que é um caminho longe Faz eu perder horas que eu poderia estar gravando vídeo Ou fazendo alguma live para vocês Então assim que eu ver essa nota Eu vou informar vocês lá no Discord Se já estou de férias Para vocês ficarem cientes do que está acontecendo Não gravei vídeo no domingo nem no sábado Porque eu não tive tempo Fui para a Comic Con Experience né Então eu peço desculpas aí que segunda-feira ficou sem vídeo Supervisor Brutal Violente Supervisor da sua exploração madeireira está atorando este código com vigor inadequado Os operários estão abandonando os acampamentos em massa E a produção de linha diminuiu, elevando os custos de construção Os operários estão todos mortos e estão reclamando Como é que eles se sentem cansados se eles estão mortos Mortos né Consegui roubar a tecnologia aqui Até desculpa se eu estiver com a voz meio cansada hoje Porque fiquei o dia inteiro andando na Comic Con e estou cansado pra caramba Não consegui nem dormir direito Mas eu não vou deixar vocês sem vídeo mais de um dia né Vacila André que você alcança aqui a príncipe dos chifrutos já Tem muralha na cidade Então significa que a gente vai conseguir pegar a cidade com mais facilidade Só esse monte de infantaria aqui que eu acho que vou ter que trocar Porque ninguém merece você ter essa infantaria horrível né Pega dois fantasmas Dois morteiros talvez Pega um desse aqui Pega um desse aqui Agora a gente pega mais dois desses Isso Agora sim vamos atacar aqui a planilha dos chifrutos Faz parte da província que a gente está pegando Espera ai que eu já vou lutar Só vou atacar ali com o deserto primeiro Ahn Boa aqui o negro Ataca aqui a Antóquia Como motivo a resolução automática está extremamente quebrada aqui também Então vou ter que lutar Talvez trazendo aqui o Luthor Fique normal Fique normal Que não faz sentido essa dificuldade para derrubar uma cidade com uma guarnição tão pequena Ainda assim ficou na metade Vamos ver quanto que eu vou perder nisso É Chega a ser ridículo Tudo isso de machucado aqui A toa Vamos ocupar Construir a guarnição aqui Tira isso Agora vamos lutar essa aqui com o Drek Enfrentando o Rei Balfra que derrotou o Will Ele irá pagar caro por isso Ok começamos com 15 eventos de magia Acho que dá para tentar pegar um pouquinho mais aqui O Ranaldi já nos ajudando aí De vez em quando ele resolve ajudar Meus 3 morcegos aqui vão ficar mais para cá possível Para cercar eles lá Os lobos vão ficar aqui protegendo os morteiros Que vão ficar atirando na muralha para mim Porque depois aparecem aqueles ustabs aqui né Com certeza, sempre aparecem Diga aí que você vai subir no muro Porque você não está montado em nada Minhas infantarias aqui, primeiro essas aqui Vão subir Depois as sereias Depois O resto aqui Falta quem Minha galera de projéteis Depois vocês vão subir para atirar quem estiver lá embaixo Nos monstros principalmente Então apenas esperem Começa a pause Todos vocês aqui subindo no muro Drek se aproxima Vocês vêm para cá Sereias aqui E bora Desativam o modo guarda Vocês Ativam o modo guarda Então vocês Passa reto aqui Antes que eles decidem Tomar conta do olho das torres Para atirar na gente Pode focar aqui nos arqueiros dele Essa magia que vai para o general deles né O rei Balfra Nós vamos ficar aqui atrás deles atirando todo mundo Boa Não preciso usar isso ainda porque eles estão bem machucados Mas depois que eles subir no muro eu não vou conseguir usar Então vamos usar aqui só para segurar o dano que a gente está tomando das flechas Daqui a pouco esses arqueiros vão parar com essa palhaçada de ficar atirando a gente Ok Ok vocês podem ficar aqui e atirem qualquer pessoa que estiver aí embaixo de vocês O show é seu Vamos lotar mais aqui a muralha Drek pode subir aqui Primeiro é só ter cuidado desses arqueiros aqui que senão eles vão ficar atrapalhando vocês Tem quase nenhum arqueiro mais Opa Chegou outro grupo aqui de arqueiros para atirar na gente Vamos lá dar um alô para eles Tem que cuidar das unidades de projetos primeiro Senão uma estratégia não funciona Tem mais um grupo de arqueiros ali E ainda tem esse aqui Que são os arqueiros montados deles Tem fantasia de projetos Pode se aproximar aqui também Senão vocês vão ser alvo dos notitados deles Morteiros Vocês podem atirar nessa muvuga que está ali embaixo agora Tá? Pressionem esses esqueletos para eles pararem de atirar os meus morcegos Vai subir uns grupinhos deles aqui agora De guerreiros de Nirekara e Piqueiros Nada que vai destruir a gente né Mais uma magia para dar dano ao general deles É isso É isso que eu não posso usar em área ainda Senão eu buffava todas as minhas unidades aí Então vamos só ficar cuidando aqui de Matar essa galera que está subindo um muro Pelo visto os Tavis agora decidiram aparecer Mas eles invocaram eles no portão? É, invocaram eles no portão Achei que eles iam invocar ali Nos meus morteiros Mas ok né Cuidado aí morteiros Senão você vai acertar a gente Foca a guarda da tumba Porque ela é a unidade mais forte que eles tem E os guerreiros de Nirekara ali O grupo de arqueiros ali já sumiu Falta esse aqui Então para cercar eles devidamente Vamos botar um morcego em cada posição aqui Assim eles estão cercados tomando tiro de todos os lados Eles não sabem em quem atirar Aparentemente sabem Eles não estão mirando nenhum Mais uma vez Aqui a magia no general deles Para dar um dano Parece que meus queridos estão mirando mais no As unidades estão ali atrás do que nessas Vamos guardar a tumba subindo aqui Especialmente A ganhайте Tranquilo Cuidado 4 anos A startup Não pessoal não estou investido em eles aqui Porque tem Krgr Especialmente que podem vir me pegar, então eu quero evitar. Você vem pra cá, atira um pouco naquela guarda da tumba ali, que seus ataques são em área, né, se eu não tô enganado. Tá, agora vocês podem ficar aqui tranquilos, que não tem mais arqueiros. Acabou a munição deles, então eu vou tirar vocês de combate, que eu não quero que vocês percam a unidade. Agora vamos buff aqui na galera que tá lutando contra essa guarda da tumba. Vocês podem se posicionar normal aí, que o caminho tá livre pra vocês retirar. Bom, a unidade é resistente nessa guarda da tumba, hein. Ele vai fazer corpo a corpo deles a 70, nossa 59, eles têm muita chance de esquiva. O Gaique chegou no combate aqui, então eu espero que ele consiga expulsar eles bem rápido. Se posiciona mais pra cá então, já que as unidades estão tudo lutando ali. Pelo menos vocês conseguem atirar em alguém. Ô galera, vocês estavam se arrumando uma bonitinha aí, parada, o que aconteceu? Acho que eles foram jogados na batalha ali da guarda da tumba, sem querer. Tá bom a munição de vocês também, sai daí. Mira na guarda da tumba aqui. O resto aqui, esse aqui, esse aqui. Essa é a guarda da tumba. De resto a gente vai conseguir matar a tempura. Bom, nossa, a galera aqui do muro tá conseguindo atirar ainda na... Os que tão lutando ali. Agora parece que eles decidiram atirar em quem tá aí embaixo. O morteiro não faz isso. Não tira na gente assim. Na acelerada aqui, enquanto essa galera expulsa essa guarda da tumba. Se não, vou gastar todo o tempo de batalha aqui, só nessa guarda da tumba. E eu quero descer minhas unidades. Beleza. Beleza. Agora nós temos algumas infantarias deles a mais, e os Ustabs que estão lá atrás também. O ruim dos reis da tomba é que quanto mais eles perdem a unidade eles ficam ganhando cura, por isso que eles são difíceis de ser derrotados. Tem que pressionar bem forte o exército deles. Por isso que eu não desci aqui antes, eu queria matar aquela unidade que estava lá em cima primeiro, senão eles só iam ficar se curando sem parar. Agora que a gente desceu aqui eu posso curar minhas unidades. Esse efeito aqui ó, não sei se vai dar para mostrar. Esse efeito aqui. Quando a liderança deles está baixa eles ficam com reposição e curam os inimigos antes de se ressuscitar. Então ele ressuscita as unidades e ainda fica recurando, sem parar. Não é magia igual a minha. Então todos aqui morreram. Vocês todos podem ir ali. Não usei nem a minha cantiga ainda. E no meu, próximo grupo. São dois mil reis da tumba contra oitocentos nossos, e agora só tem quatrocentos deles, então a resolução automática foi mais pela quantidade do que pela qualidade. É verdade, pelo visto. É verdade. Eu vou acelerar aqui até eles limpar esse grupo aqui, porque ganhar esse grupo não vai. Vou até tentar trazer uma guarda de profundezas aqui para trás deles, para flanquear aqui. Minha batalha está demorando mais do que eu esperava que fosse demorar. Não esperava que eles iam conseguir segurar tanto aqui com uma unidade. Essa cura do inferno deles. É que o general deles também se esconde, né? Aí ajuda bastante eles a continuar segurando. O legal é que o mod que eu uso lá aqui, as unidades mortos-vivos não se cansam, que eu uso para jogar com os vampiros, né? Funciona para eles também, é para todos os mortos-vivos. Então a batalha fica igual para igual, porque nenhum dos dois exércitos se cansam. Então você pode ver que eles estão aí animados, a gente está animado ainda, ninguém perde vigor lutando. Agora galera de novo aí, para caso alguém tenha perdido alguma vida. Agora é só atacar todos os stabs ali, a batalha vai acabar. Não tem mais força para botar com a gente. Eles podem até se curar, meus amigos, mas eu também sei me curar. Então o exército dele está começando a derreter o general deles primeiro e o resto vai em seguida. Beleza, a batalha acabou. Vitória é acirrada. Beleza, o Rei Balfra perdeu sua cidade aí, vamos nos ocupar. Planície dos Chifrutos, eu vou tirar só isso aqui para construir uma guarnição. Pode construir isso aqui, do Colossus Necrofex, para você, Dregk. Agora a intenção é construir aqui um negócio que deixa recrutar o Terror Espírito para você, né? Que é esse aqui, precisa de 6 de crescimento. De boa, daqui a pouco eu pego. Hora de cobrar, tem que botar aqui em Sudemburgo por enquanto. O Dr. Arkham pode começar a andar para cá. Cat aqui. Vou mandar você ali também para ficar dando uma olhada ali em Sartosa. Eles estão pegando várias cidades ali e os Elves não estão fazendo nada. Daqui a pouco ela aparece para atacar a gente. Melhor essas minas aqui, para o jogo parar de falar para eu melhorar. Aqui, melhor isso aqui. Vamos mudar para a guarnição, ok. Dregk subiu de nível, vamos colocar para ele em Invocação de Nehrec. Na verdade, põe aqui ainda para melhorar o Guarda de Profundes dele. Até despeço desculpas por ter demorado a batalha ali, mas se eu fosse jogar rápido ela, ia dar muito errado pela quantidade de exército que eles tinham. Então, é melhor jogar com calma. Ok, Passa o Torno. Camry agora tem poucos territórios. A gente já pegou alguns. Temos que passar ainda pela Dinastia de Hakkhaf ali, que está do lado deles. Rei Agatep. Arcan, Aliança de Defesa. Finalmente você aceitou, né? Estou aqui pedindo uma cota, te ajudando, você não faz nada. Rei Harkur se aproximando aqui com um exército grande. Eu não tenho muralhas em Sudemburgo, então pode ser uma batalha complicada. Bom, acho que se eu me aproximar aqui da cidade aqui, eles vão arregar. Você tem batalha relâmpago? Eu acho que não, porque ele só botou um ponto ali. Então, está de boa. Com esses chifrudos, vamos botar a guarnição aqui para você. O burro que faz o circo ali em Bagar. A gente vai pegar aquela pirâmide negra de Nagash ali e entregar ela para o Arkham. Afinal, é dele, né? Ou a gente pode segurar ela também, mas para por ser uma pirâmide é justo ficar com o Arkham, já que ele serve Nagash assim como a gente. Então, vamos só resolver aqui, vou pegar a cidade. Bagar já tem um nível de guarnição, a gente precisa do outro nível para botar muralhas. Na Tóquia, pode botar esse aqui. Já podemos botar decreto, vamos colocar esse aqui. Falta ainda 4 turnos para o nosso Colossus Necrofex. Mas eu realmente acho que eles vão correr depois de ver todos os exércitos que a gente tem aqui. Charlie, pode continuar roubando a tecnologia aí. Melhoria de povoado, ilhas esquecidas, melhora. Põe muralha aqui. Realmente não tem nenhum exército de Noctiles aqui à espreita. A gente tem até um exército aqui de prontidão para caso ele decida atacar a gente. Mas até agora nada. Nex Fatal, vou melhorar essa guarnição. Galera Toy Dourada aqui primeiro, põe um muro nela. Ok, a galera que subiu do nível também, Beatriz Keys. Vamos colocar para você... Jaqueta do Macaco, eu quero melhorar um pouco suas habilidades de combate, já que você está no final aí do nível. E aqui vamos colocar agora, Katar. Vai ser veneno, um burco negro. Vai mais vida para você. O Neste de Rakaf está com vários exércitos aqui, mas tudo começando a ser recrutado. Então por enquanto ele só tem esse do Rei Hakur mesmo. Derrotando ele a gente consegue praticamente quebrar a facção. Esse Rei Hachosen aqui está meio preso ainda. Eu vou mandar o Arkham atacar essas cidades que tem aqui em cima. Você está em guerra com esses orcs aí, né, Arkham? Eu também estou. Então eu quero que você ataque esse cara aqui. Para recuperar suas cidades lá, porque você fraco não me ajuda em nada. A gente vai chegar aqui, a gente vai atacar os dois facções aí. De igual para igual, mas você está tudo quebrado. Mas é igual eu falei, como sempre, quando você faz aliança, seus aliados parecem que desaprendem como é que jogam, né. Agora seus inimigos jogam na dificuldade que você colocou. Então no caso, como eu estou no mundo difícil, meus inimigos jogam como se eles estivessem no mundo difícil. Mas quando você faz aliança com alguém, ou está, sei lá, pretendendo fazer aliança com alguém, parece que essa facção, ela desaprende como é que joga. É a única explicação que eu tenho. Paz eu não vou fazer, com a Aranesa. Vamos esperar a Camry, para o que eles vão fazer e acelerar. O Sétrica deve estar recrutando em algum lugar aí, porque até agora ele não deu as caras de novo. O exército dele está bem pequeno. Aí está ele, Arca, um negro. Finalmente apareceu. E aí, Dinastia de Rakafe, vai correr, vai querer lutar mesmo. Vai correr, obviamente. E para cima de uma das minhas ideias que eu peguei, né. Ah, eles fizeram meio emboscada, olha só. Vamos acelerar aqui, não tem mais ninguém que irá ver. Ok. Então, o exército deles meio que se emboscou aqui, né. Bom, André, você tem emboscada? Não. Você também não. Triste. Queria muito fazer uma emboscada aqui. Uma pirâmide de negros de Nagashi, como é que está a guardação deles? Vários guardas da tumba, vários guardas da tumba, e esse rei Agatep, protegendo. Aqui eu quero pegar logo essa pirâmide negra. Então eu vou atacar ela com o Harkon. Aqui está o Sétrica, provavelmente. Vamos ver esse exército aí, deve ser ele. Então vem para cá, Burk, você vai ajudar lá. Bom, Drek, vou colocar você só. Eu não vou nem mexer, porque se eu perder uma das cidades ali embaixo, eu não me importo tanto. Porque se eu mexer o Drek, ele vai querer vir atacar o McDonald's, que está sozinho aqui. Nosso herói aqui, pode roubar de novo tecnologia, se conseguir. Mão leve, os arcanistas mais poderosos dominam a arte da magia, de tal forma que até os ventos se curam para o desejo dele. Roubar tecnologia, aumentou em 5%. Também tem roubar tecnologia, então por favor. Vai ter dois aí, roubar tecnologia do povoado, o que ajuda bastante. Melhoria de navio para você, vamos melhorar. Pelo isso nem vou precisar lutar isso aqui, né? Então vamos só pegar a pirâmide negra. Vou pegar uma galera aí, para variar. Incursor da tumba. Ao vencedor, os antigos, exuberantes e bem preservados espólios. Cuidado com as maldições. Conquistou a vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Comentou a nossa liderança, voltar contra eles. Bom, eu não vou dar a cidade para o Arca ainda. Eu vou fortificar ela aqui. Obviamente que as fortificações não vão para eles depois. Mas eu quero que... Seja uma posição defensiva aqui, quando o Cetra decidir me atacar. Provavelmente ele vai fazer já já. É preciso que eu descobri onde ele está. É mais pegar a pirâmide negra, é um tapa na cara da facção dele. Pega isso aqui. Aí a gente pode atacar aqui e pegar a torre negra de Arkham. Aqui também vou dar para o Arkham, afinal é dele, né? Ganhamos a conquista do legado do grande necromante. Não sei o que é, mas provavelmente é por ter pego aqui a pirâmide negra de Nagashi com alguma facção de vampiros. Deve ser alguma coisa assim. A Leaf agora se mexendo ali para pegar as províncias que a Aranecia está pegando. Tomara que a gente consiga destruir a facção para mim. Esse aqui está sofrendo muita atrição por ter ficado andando as montanhas aqui. Por isso que o exército dele está bem machucado. O que é que eles estão vindo para cima mesmo? Na verdade estão não, só vieram aqui para recuar. Vou tomar esse aqui e vocês não vão, minha gente. Ainda mais depois que eu coloquei a guarnição. Será que eu tenho alguma construção especial ali por ter conquistado com uma facção dos vampiros? Eu vou ver, não preste atenção. Mas acho que não tem não. Vamos ver, vamos ver. Não tem, nada especial. Aquela construção de marco. Nossa aguardação já está ficando grandinha. Estamos parando corrupção para caramba para os nossos vizinhos aí. Eles merecem. No próximo turno eu já posso até atacar aqui essa galera. Mas por enquanto eu não alcanço ele aqui, infelizmente. Eu acho que o Drek tem condição de voltar com ele em campo aberto. Vamos ver. Vou colocar ele perto da cidade aqui, para defender a cidade se preciso. A torre negra de arca tem uma guarnição decente aqui, então não dá para atacar tudo isso aqui com um exército só. E tem um exército cheio aqui do lado de fora também, que provavelmente vai participar da batalha lá dentro. A torre negra de arca é essa aqui. Bem bonitinha aí. É legal que eles colocam esses detalhes no mapa para você dar uma olhada. Ok, acho que eu vou só passar o turno mais uma vez e encerrar porque o vídeo já está meio grande. Coloca o Undyne, então foi a infratura da cloaca aqui. Imortalidade para você. Taxa de pesquisa em 160. É bom que acelera bastante aí para a gente. Muita coisa para ser melhorada aqui. Esperar mais corrupção para os nossos inimigos. Pons de habilidade para quem? Adley dois dedos. Quem é você? Ah, é o general que está lá atrás. Põe a patrulheira em marcha. Vamos ver só o que Camry vai fazer e a dinastia de Hakafe. Na próxima parte, provavelmente acho que a gente consegue eliminar todos os reis da tumba que são nossos inimigos. Ah, vou falar para vocês. A primeira vez que eu joguei esse jogo aqui do Warhammer, eu não conhecia nada da história. Mesmo assim, eu me divertia bastante. Mas depois que você começa a ler a história, parece que você começa a gostar mais. Eu sei que é meio óbvio isso, né? Mas você começa a gostar mais dos personagens, fazer alianças mais sensatas. Tipo, isso aqui de eu ter vindo ajudar o Ark, né? Você não conhecia essa história, eu ia matar todos os reis da tumba igual. Mas depois que você começa a ler a história, você começa a tomar as decisões mais condizentes com o personagem que você está lendo, né? E isso se torna mais legal. Então, super recomendo. Se você for jogar com uma facção aí e você não conhece nada da história, você lê sobre a história um pouco antes. Ou durante, enquanto você estiver jogando, esperando o turno passar, tá ligado? Ou espera mesmo eu fazer o vídeo da facção e você vai ler um pouco da história deles. Bom, o Rei Hakur veio me atacar aqui. Eu vou lutar ela, mas eu vou lutar na próxima parte, porque o vídeo já está meio grande. Então, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon e tchau.